Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Wanda Fernandes A criançada está toda em casa? Chama eles para te ajudar nessa receita Hoje vamos fazer salgadinhos, vamos para os ingredientes Então vamos lá, para essa receita vamos precisar de 50 gramas de queijo ralado Aqui um ovo com a clara e a gema, meia xícara de óleo, eu já vou até despejando Vou colocando aqui no liquidificador o óleo Um ovo Aqui eu tenho uma cebola picadinha, uma cebola grande Não se perde nada Aqui o queijo ralado é 50 gramas, é um saquinho Aqui tem uma pitada de orégano, esse orégano eu vou deixar para o final Aqui é farinha de trigo, uma xícara de farinha de trigo, uma pitada de orégano, uma colher de fermento em pó Aqui eu tenho duas colheres de manteiga Um cubinho de caldo de tempero, esse daqui é de bacon Um pouquinho só de sal Vou colocar bem pouquinho Porque o temperinho já vem com sal E vou pegar aqui no liquidificador Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como ficou Agora que já bateu Vamos acrescentar Olha como fica Um cheirinho tão gostoso É essa hora que a criançada vai te ajudar Aqui eu despejei a farinha de trigo e o fermento em pó Vou acrescentar um pouquinho de orégano E vamos mexer bem A massa ainda ficou mole Eu vou acrescentar mais um pouquinho de farinha de trigo Vou pegar uma colher A massa tem que ser durinha A ponto da gente enrolar ela com a mão Tá quase lá Vou colocar mais um pouquinho Vou acrescentar mais um pouquinho de farinha Vai ser então mais ou menos uma xícara e meia Vai ser mais ou menos uma xícara e meia Então de farinha de trigo Quando chegar a massa nesse ponto de você enrolar com a mão Você vai mexer Vai fazer assim ó Tipo nhoque Vou jogar um pouquinho de farinha aqui na minha bancada Só para não brodar na mesa Aqui você vai Enrolar dessa forma Muito fácil Chega nessa hora as crianças vão tudo te ajudar Vou pegar uma facinha para a gente cortar Vamos cortar desse jeitinho Como se fosse assim ó Olha que salgadinho fácil Fica tão saboroso Com pouquíssimos ingredientes Olha fica dessa forma Agora vou encher Vou fazer toda a minha massa Vou encher a minha forma E daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês Pessoal olha o tanto que já rendeu Duas formas e uma pequenininha Eu já enrolei Igual nhoque E fui cortando os pedacinhos A gente arruma essas pontinhas Para dar aquele charme Primeiro a gente come com os olhos E aqui está o nosso salgadinho Prontinho Aqui eu tenho uma pimentinha caseira Que em um outro vídeo eu vou estar ensinando vocês a fazer Agora vamos provar Olha como ele ficou bem sequinho Ele é uma delícia gente Vou colocar aqui uma pimentinha Muito bom Olha gente que maravilha Muito saboroso Vou colocar a câmera bem de pertinho Para vocês verem essa delícia Olha isso gente Que coisa mais linda Tão fácil de fazer E você gostou dessa receita? Então deixe seu joinha Compartilhe já com seus amigos E se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber mais receitas Assim como essa Olha que maravilha Pessoal Lembrando Lembrando que Ao invés de eu colocar Uma xícara só De farinha de trigo Eu coloquei duas Aí eu vou deixar Vou deixar na descrição desse vídeo Todos os ingredientes Tá bom? Um beijo Um beijo no coração Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Um beijo no coração Um beijo no coração Um beijo no coração